O plenário aprovou nesta quarta projeto que inclui uma série de dispositivos no Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. A proposta incorpora novos parâmetros para a fixação de honorários, atividades de consultoria e assessoria jurídicas. O texto, que segue para o Senado, trata também da inviolabilidade do escritório dos advogados. O Estatuto da OAB de 94, ele já prevê, já era previsto a inviolabilidade do escritório da advocacia. Isso já existe há 30 anos. O que nós fizemos aqui foi tratar de como acontecerá uma eventual intervenção pela polícia em um escritório da advocacia. Nós não estamos blindando, estamos disciplinando como ela ocorre. E, no mais, o texto, como eu disse aqui, são questões do dia a dia da advocacia da OAB. Aproveitando a necessidade de modernização do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, eu tomei a iniciativa de estabelecer melhores critérios, no meu modo de ver, que dessem ao aparelho de investigação brasileiro, seja ele policial ou do Ministério Público, o direito, sim, de fazer a busca e apreensão, mas desde que, por decisão judicial e após a apresentação de um conjunto completo de indícios. Onde há advogado, há justiça e onde há justiça, há a democracia.